Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som, eu quero ouvir, na hora boa, na hora do almoço, inaugurando a semana, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora você já sabe, Jequitão e Vucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, com esse timaço da TV Leste, notícia atualizada e entretenimento, sim, o que aqui é o BG, temos a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, opa, que o senhor nos abençoe nessa semana né, não me abandone, vem comigo, Segunda-feira, 22 de agosto, quase a última semana na harmonia, penúltima semana de agosto, tá acabando o ano já, tô falando, 22 de agosto de 2022, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasco da nossa super câmera, no pico da bituruna, pensa numa imagem bonita hein, Essa é chamada panorâmica, eu aprendo com os meninos aqui, a turma aí que mexe com imagens, fala, essa imagem diz sobre ela, panorâmica, toda a cidade, toda a cidade não né, convenhamos, falta um pedacinho pro lado de cá e um pedacinho pro lado de lá, Mas como é que já tá crescendo, olha lá, o Valadares lá pra cima já tá emendando o pontal, daqui a pouco nós vamos chegando pertinho ali de Matias, você vai ver, viva Valadares! E o sol tá rachando aqui né, você tá sentindo frio? Pra mim tá fazendo calor, temperatura de 28 graus, sol com muitas nuvens durante o dia e período de céu rublado, É curioso né, noite com muitas nuvens, semana passada eu falei que ia chover, choveu aqui onde você tava, hã? Manda mensagem pra mim aí no 991 11 14 43, se tiver chovida no lugar onde você está aí, manda pra mim, que falou que ia chover, umidade relativa do ar, tá variando né, entre 41 e 87%, tá dando pra respirar direitinho né? Nessa edição você vai ver, vem comigo, no Vale do Jequitonha, homem encontrado morto no aterro controlado da cidade de Angelândia, olha só, Em Mutum, homem é morto a tiros na porta de bar com arma na cintura, câmera de segurança flagra roubo e mercearia na zona rural de Conceição de Ipanema, É violência pra todo lado né, noticiário não para por aí, tem esporte no BG, a gente vai repercutir a rodada da Série A, o Galo perdeu o Lamonier, perdeu pro Goiás, tendo o Mineirão, O América conseguiu um empate fora de casa com um golaço de bicicleta hein, contra o Atlético Paranaense, e o Cruzeiro também empatou com o Grêmio fora de casa, Série A, Série B, vamos repercutir isso aqui, O que que deu o Corinthians ontem? Perdeu também, a gente fala do Corinthians em respeito aos meninos da equipe aqui, mas fala de tudo, fala de Flamengo, fala de Botafogo, daqui a pouco tem esporte, tem a sua participação no 9911-1443, Eu não dispenso, a gente reserva um espaço pra sua participação aparecer aqui no telão, você é parte do Balanço Geral, você que acompanha a fanpage da TV Leste, olha ela aí ó, aqui ó, Obrigado por sua audiência, manda o link pra turma da família, da igreja, é, pra todo mundo aí, seus amigos, tem que ser grupo bacana aí, manda aí, fala, tá no Balanço Geral, Bom demais, a você que acompanha os bastidores da TV Leste, a ele aí ó, arroba TV Leste OF, o Bebiano tá arrebentando, ele é rápido, é ligeiro, ele é bom, Olha o Instagram da TV Leste aí, tem o meu pessoal também, Bebiano, risca ele aí ó, Nicomécio Felício, obrigado.